Fala galera, beleza? Bom, eu tô aqui com o Jonas, aqui na HZMEC. E aí Jonas, de boa? Bom galera, a gente vai realizar aqui um sonho, um projeto no potão, que vocês já conhecem. Esse potão tá bem sumo hoje, tá com a rodinha ali no step, mas vocês vão saber agora que projeto vamos fazer aqui. Vocês vão saber por que a gente tá aqui no Jonas, explica aí Jonas. Bota aí Jonas. Beleza galera, aqui ó, o kit desencastou 8mm, né? Compressor 585, bloco 8mm, né? Lentinha, sobe, desce, amanhã. Top, que é o que a gente quer. Esse kit que ele tem umas funções que você consegue gravar, né? Gravar três posições ali que você quer andar, ali rata. Apertou a posição 1, ele fica numa altura, a 2, ele fica em outra, a 3, a outra. Top. Ele também tem uma função que você aperta e ele desce o carro todo de uma vez. E a HZMEC é especializada em castor? Sim, a gente é uma mangueira representante da castor aqui, no Recanto das Endas. Top. Tem filtro de alumínio, né? Que é uma outra qualidade no kit, né? Ah, isso é legal. Filtro de alumínio, são mangueiras PU também. Esse kit aqui é um kit que não dá problema, é um kit que é muito tranquilo de instalar. Se for feito... Pode usar no dia a dia, normal. No dia a dia normal, que não te dá problema nenhum. Top. Bolsazinha de castor, 6.0. E aí a gente vai instalar nessa já aqui, no Fox. Tá aí o focão, galera. Aqui o trampo do Fox vai ser feito aqui umas adaptações nas balanças traseiras, né? Sim, sim, você tinha me explicado isso aí. Fazer umas adaptações nos pratinhos pra não cortar a bolsa, não marcar, não estragar. Que é o que tem muita gente que tá tendo problema com o Ford por causa disso aí, né? A gente quer só chegar e jogar o kit, aí coloca quando o cliente vai dar cabo, que estourou doce, né? Sim, desgasta prematuramente, né? Isso, muito mais rápido, né? E a gente vai fazer um trampozinho aí nessas balanças traseiras. Pra instalar, o cliente vai dar confortável e não ter nenhum problema. Top. E aí, galera, tem elevador aqui, a loja bem estruturada. Aquela máquina aqui, é solda, né? É uma MIG. Ó, solda zona MIG, ó. MIG, né? Pra fazer os trampos aí, as adaptações, tem que ser. Tem que ser, né, mano? Quebrada. Show de bola. E Jonas, explica o que você tá me falando a respeito da instalação elétrica, né? Porque tem muita gente que usa disjuntor, você falou que vai fazer uma instalação top aí pra nós. Antigamente, não quer dizer que seja errado. O pessoal usava só um fio positivo, aterramento e um disjuntor. E aquele disjuntor de casa, né? Que exige, né? Que não é pra corrente automotiva, né? Sim. Aí hoje a gente, vamos fazer a instalação o quê? Vamos colocar relé, porta fusível, chato tipo taquizinha discreta, pra ninguém ver, entendeu? Aí entra a fiação, é fio positivo independente para... Ah, isso é top. A central, positivo independente com fusível, positivo independente com fusível e positivo independente com fusível. Top demais. Cada um tem o seu fusível. Ou seja, a chance de queimar um compressor desse aí é zero. Zero, porque se der algum curto, quei um fuzil. Ah, entendi. Ou relé, né? Que vai também ter um sisteminha de relé. Que é tudo automotivo, né? Tudo da linha automotiva. Tudo da linha automotiva. Ah, entendi. Nada de gata adaptação, vai ser atendido com os impostos original de máquina. Ah, entendi. Top, mano. Isso é muito importante. Outra coisa também que eu tava com a dúvida que a gente tava conversando aqui, é com relação a essa centralzinha dessa Castor aqui. Essa centralzinha é uma central básica, mas é uma central que já tem bluetooth, né? E outra, ela tem a opção de você descer as quatro rodas junto, né? Que você tinha lhe falado. Sim, tem a opçãozinha. Vou pegar o controle. Beleza? Continuando aqui sobre a central. É uma central simples, mas que já vem bluetooth. Olha que bacana aqui, ó. Ela tem três regulagens de altura. Você pode salvar lá no aplicativo, né? Altura 1, 2 e 3. Ela também tem essa função que você aperta e desce as quatro de uma vez. Você pode mexer roda por roda. Você pode baixar cada lado se você quiser. Sim. Frente, né? Traseira. Aqui você desce a frente e a traseira, né? Então, ela é bem legal. Tem um modo pulsar também. O modo pulsar é que se você ativar, ele desce dando uns kickzinhos. Dando uns kickzinhos. Devagarzinho. Entendeu? Então, assim, é um sistema muito legal da Castor. E é um dos melhores kicks que não dá problema. Trabalho com ele há bastante tempo e não tem um problema. Três dias depois... Fala, galera. Estamos aqui com o Jonas. Estamos aqui na Gazenec. O carro ficou show de bola. Vou mostrar pra vocês as funções aí, as alturas, a regulagem, o controle. O aplicativo no celular da Castor aí. E, meu irmão, só tem que agradecer, Jonas. Ficou muito top, ficou muito bom. O carro ficou macio. A gente tentou manter o máximo da questão do original, da mecânica do carro. Com a bilheta lá no lugar, bacaninha. Né? A organização lá do confessor do portão ficou muito boa. A instalação elétrica ficou tudo bacana. E ainda me entregou o carro limpo ainda, ó. Maravilha. Jonas, obrigado. Eu quero que tu faça aí teu jabá aí. Bruno, eu que agradeço a preferência. Vamos dar um... Eu queria era mostrar aqui. Bora. Vamos dar um mostrado aqui. Bora mostrar, galera. Ó, esse pneu, nós vamos atrás dele agora. Aí, galera, o Jonas vai mostrar aqui. Mostra aí, Jonas. Galera, aqui, ó. Sisteminha de fusível para o compressor. Sistema de fusível para a controladora lá da Castor. E relê. Sisteminha de relê. Ou seja, não tem disjuntor de casa aqui, né? Não usa mais disjuntor. Não, não, não. Só uma chave tic-taczinha padrãozinha. Coisa simples que não chama tanta atenção. Show de bola. E é a forma que protege o compressor na linha. Qualquer curtozinho, queima o fusível. Não estraga nada lá dentro. Fechou. É isso aí, mano, Jonas. Então, estamos juntos. Agradeço demais aí. Mostra agora o bichão todo baixo aí. Ficou massa demais, velho. Traseira ficou... E a frente ficou top também, mano. Lembrando que dá para baixar mais, viu? É, a bieleta, né? A bieleta deu a limitadinha, mas... Mas tá de boa. Primeirinha. O velhinho aqui tá bom. É isso aí, galera. Então, inscreve no canal. Vou deixar aí o link do Instagram da HZMEC aí, beleza? Você procurar o Jonas. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Vamos continuar o projeto, galera. Agora vamos correr atrás aí de umas rodinhas para o focão aí. Beleza? Agora tá mais perto de concluir o projeto do que nunca. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.